Bem-vindo ao canal RSC na Prática, eu sou o Bruno, engenheiro de segurança, TST e bacharelão direito. Bom, dois recadinhos básicos antes de começar o vídeo e a gente ir para a dita questão de concurso. Primeira coisa, tá? Estamos com um site novo, RSC na Prática.net, site que eu criei faz pouco tempo, tá? Então, estou abastecendo de conteúdos lá, mas vai ter muita coisa legal lá como modelos de documentos de saúde e segurança, como PT, PGR e por aí vai, tá? Para você poder fazer download lá, baixar e modificar. Tem lá também cursos online, eu vou começar a abastecer de mais cursos lá que eu posso fornecer para vocês, para vocês cumprir exigências legais aí da sua empresa, do seu RH, do seu SESMIT. E até mesmo você, trabalhador, caso queira algum treinamento, tá? Também vai ter lá. Vai ter com muito conteúdo legal lá. Ah, na aba discussões aqui no YouTube, eu estou colocando algumas questões de concurso para você responder lá, tá? Ainda tipo, como se fosse um site de perguntas e respostas de concurso, falta acessar ali, clicar e responder, que ia dar o resultado na hora ali, muito legal também. Então, a gente está caminhando junto aí com vários conteúdos, beleza? Outra coisa é aquele chorinho básico. Escreve no canal. Isso faz o algoritmo entender que é relevante o canal e começa a entregar para outros colegas aí o nosso conteúdo. E também, dá o teu like, pô, tu não paga nada pelo like, tu não gasta um centavo pelo teu like aí. Não quer compartilhar porque, pô, vou compartilhar com o cara, cara, não quero compartilhar com ninguém. Pelo menos teu likezinho, teu likezinho já ajuda muito, tá? Vai ajudar muito mesmo, de verdade, tá? Bom, é isso. Vamos para a vinheta e depois vamos para a questão de concurso. Roda a vinheta. A tabela a seguir são apresentados dados pertinentes ao dimensionamento do SESMIT. Já apliquei uma questão parecida com essa, não é a mesma, não é a mesma. Tá aqui a tabela, questãozinha fácil. Tendo como referência as informações precedentes, ou seja, a tabela anterior, julguem o próximo item. O asterisco. Olha só. Temos aí, pelo menos, três tipos de asterisco ali, né? Um asterisco e dois asteriscos e três asteriscos. Presta atenção nisso. O asterisco indicado na tabela. De novo, nós temos asteriscos na tabela do SESMIT. Abre a NR4 aí, NR4, e olha lá na tabela de dimensionamento do SESMIT. Tem lá os cargos, a quantidade de funcionários, os números de membros do SESMIT e vai ter asteriscos, tá? Vamos lá. O asterisco indicado na tabela diz respeito à opção que a empresa tem de contratar ou não. Então, olha só. O asterisco 1, o asterisco, indica na tabela a opção que a empresa tem de contratar ou não. Então, significa que aquele asterisco dá a possibilidade da empresa contratar ou não. Complementarmente, aqueles indicados fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, caso haja fator de risco ergonômico. Tá vendo aqui fisioterapeuta na tabela? Não, né? Tá. E aí, certo ou errado? O que que tu acha? Errado. Olha o que que significa um asterisco na tabela. Tempo parcial de trabalho dessa pessoa, mínimo de 3 horas no dia. Então, por exemplo, o médico do trabalho aqui embaixo, ele tem que trabalhar ali com asterisco, no mínimo, 3 horas. Beleza? É isso que quer dizer ali a questão do asterisco. Barbadinha, facinho, facinho. Chupetinho. Beleza? Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo e muito obrigado.